Os impactos da lei de introdução às normas do direito brasileiro Lindeby nos tribunais de contas foram debatidos no TCE de Goiás com a participação do TCM. A palestra foi proferida pelo conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Pernambuco, Marcos da Nóbrega. Participaram os presidentes Selmar Reck, Joaquim de Castro, conselheiros e auditores. A lei com 30 artigos regulamenta as demais normas especificando a aplicação e entendimento no tempo e espaço. Entre os pontos relevantes estão a proteção ao administrador honesto, previsibilidade das relações, vinculação dos precedentes, entre outros. Marcos da Nóbrega fez o histórico do direito público administrativo. Um ponto que eu acho que foi um divisor de águas no ano dos tribunais de contas foi a lei de responsabilidade fiscal no ano 2000. Então a coisa ficou muito mais complexa e demandou do servidor do tribunal de contas e do seu corpo julgador uma dificuldade muito maior, uma necessidade muito maior de aperfeiçoamento. Impõe aos tribunais um olhar sensível às consequências jurídicas e administrativas das nossas decisões. Ao mesmo tempo em que afasta a possibilidade de adoção de uma postura excessivamente punitiva. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.